Boas pessoal, aqui é o Mr. Peter E o Mr. Sam E estamos aqui para o primeiro vídeo do nosso canal Nós vamos começar uma série de botões aqui no nosso canal Que vai ser de Ultimate Team Vamos jogar assim, Wob, mas no Ultimate Team Ah, a série que está sempre aqui, pronto Ah, nós... Vamos já mostrar-vos já agora a nossa equipa Que nós tínhamos no início, é aquela equipa 5, vocês sabem Pronto, esta botão está aqui Tem uma quanta química mesmo Não serve nada E, para substituir estes jogadores Nós vamos utilizar já o Drap Token Para ganhar umas quantas Coins Vamos lá e vamos ganhar Ah, tá bem Informações 4-3-3 em tacan Estão nos esco Para onde vamos Outorte? Messi Não, é tudo Não, é tudo Olha ali mesmo Depois vamos procurar a menor para a posição daquele Não, 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 não. Ronald, Ronald! Vim em Púrpura! Ronald Púrpura! Ai, Ronaldinho! Vim em Manifórme! Ai, Ronaldinho! Ei, Messi, Ronald Púrpura! Está direto ao meu final, mas pronto. André, André! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E agora aqui um Coindrão. Vamos já ver se trouxemos o Coindrão. O Coindrão? Coindrão? Não, não, não. Então o Moutinho, coitado. O Moutinho fica sem química, ó. Assim o Moutinho tem que química muito mole. Coindrão, já para nós. E há aqui... Espera! O Erati? Ou então... Gerardo! Esperamos um suplenço. Mas é que está a ficar sem química. Temos de ver que está a ficar sem química. Temos de ver que está a ficar sem química. E aí? É tudo sem química. É tudo sem química. É tudo da parte real. O Otinho vai ser um pequeno. O Otinho. O Otinho. O Otinho. Então... O Otinho. 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 Outra oportunidade, mas sem química nenhuma. Oh, se tivéssemos... O Otinho. Ah, ele também está na média para cima. O Otinho. 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 Que péssico. Não, não, não. Não, não. Estava em 5x4. 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 Nemário! Fica a suplente! Espera, espera, espera! Não, mas o canal é por 2x4. Então, é a química dos portugueses. Por isso que eu pensei. Eu não tenho que colocar o canal da porta. N7! Tem que colocar o Nemário por 2x4. Mas eu também vou. A química está a melhorar. A química está a melhorar. A química está a melhorar. Ela é uniforme. Só para ficar segura. Ela é bom de tudo. Agora, o último jogador. Que opções? Tipo, ai... Mas o mundo é química com ninguém. Tipo, ai pode entrar pela doração ou não? Está bem, vai depois. Então, esta equipa com 83 químicas... O quê? Espera, espera. Mas... Só o que diz que... Olha lá, e já agora. Acho que no game pode ir para ligar do Paya para me virar. Ah, não temos megas centrais de... Só se tiver... Não interessa. O Paya é muito bom. Ele vai dar conta de um bocado. Ok. Treinador... Morina. De ser perfeito. 89 química. É a primeira equipa. Isto é a última equipa. Não tem nada a ver com a segunda equipa. Não tem nada a ver com a segunda equipa. Mas pronto. Ronaldo, Púrpura, Messi, Neymar... Apesar que não temos a melhor química, é a grande equipa, né? Não tem nada a ver com a segunda equipa. Já para o primeiro jogo, tenta ganhar. Ok, já achamos o nosso primeiro adversário. A nossa primeira vítima. Bem, ele também tem Neymar, Ronaldo e Messi. Mas o Ronaldo dele é Púrpura. Ok, vamos lá começar este jogo. Tu és o azul, né? Ok, agora lá. Já estás a fazer porquê? Estou foda? Estou foda? É bem! Foi entrar tipo... Ai, a bola é que não me acerta uns pés. Vai, passa, passa, já. Isso. Remata. É bem! É bem! É bem! É bem! Espera! 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 Passa! É! Penalti! É! Três minutos do jogo e já ganhamos um penalti! É! É! Penalti! Penalti! Sim! É nervoso! É! Não! 1 a 0 já aos 5 minutos. Esta equipa é boa demais, não é? É! Agora as mãos para casa é boa. É, é, é igual. Hummm.... Hummm... Não tem tomei. Não tem tomei. Meu esprei. Meu esprei já. O quê?! Hummm... Eu logo na 1ª... Deixa me explicar. É que eu estou a jogar com uns controles errados em vez de fazer um gordo fiz um carrinho. E aí? 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 Isso! Tu derras dentro da bolinha, não é? E aí? Oh! O que ainda remata? A cabeça dele é titânio, ou o quê? Então, joga no meio. É só para baralhar, é só para parar. E aí? Ronaldo, chuta! Gol! Que desmarcação do pai! E aí? E o Ronaldo? Vai lá, vai para lá. Não, vai para lá. É esse, Ronaldo é sempre assim. Pronto. 2 a 0 e... Epa, isto já joga tão mal, não é? E agora vai a melhoria de eles. Animar, Animar! Ah! Oi? Isso, terceiro! Oi! Não, então, Gerstarden. Estás a falhar. Ah, não. Não é preciso meter o arco. Ah, esse título do arco. Estamos a perder um post-ball. Espera. O que? 49. Ah, não interessa. Nós estamos a dominar, pessoal. Isso é que interessa. O que? Ai! O que é que é isso, papo? Pensa o guarda-redes. Não! Isso, mete-o! Isso! Está ao passo? Está ao passo? E aí? Oh! É assim que eu tiro! É um menso. Ok? É um menso. Eu ponho-me no meio dos dois. Eu ponho-me no meio dos dois. Eu tenho a bomba-me ao outro lado por isso. E se o Moutinho não tivesse um menso? Não é? Ah, não sei porquê, mas eu acho que ele não sabe mesmo jogar aqui. O comando dele está completamente esfregado. Ali! Neymar! Neymar! Corre, meu! Corre! Agora chuta! Isso! 3 a 0! É Neymar Junior! 5! Agarro o Neymar! 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 Está a ziar e já está... Ele está mexendo no capo de indene. Ele... Pois... Porque ele nem sequer tem um debito de somar, pai. É uma festa desgraça. Como é que isto está... Ah, pois... Ele está funcionando mal. É verdade. Ele está funcionando mal. Ele está funcionando mal. Olha a qualidade e faz funcionar mal. E pronto, já ligou o torno da outra vez. Não! Não, não, não! Malhar o golo! Ah! 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 cido da porra! Ah! É nao! Não, não! É nao! Agora consegui subir o meu... Meu, isto.. Está bué lento! Ah! O que é que está bom? Nossa! Ok! Tira! Chuta! 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 Ah! Agarro! Pronto! Acabo o jogo. 3 a 0! Devia ter sido 10, é porque começou a adversário e joga muito mal, mesmo no Incareful of the Jules. Vamos lá ver, 10 secondes, 11 defesas. Espera, eu acho que ele agora na segunda parte até atacou mais. Não, ai este jogo foi cheio de armazes. Mas pronto, 3-0 e vamos então para o segundo jogo, tentar ganhar outra vez. Ok pessoal, estamos aqui para o segundo jogo de Foot Draft. Ele tem Ronald Informe, de Bruno Informe e... O Rames, o Rames e vela. E tu paras, não é? Porque a nossa equipa é bastante melhor. Pronto, já. Está muito em paz, não sei que melhor. Descuid. 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 Ok, não. Não, senão já tinha a data. Vamos considerares-me no facto de que o emblema dele diz Q. E só isso. Obrigado. Cruzamento, cruzamento. Neymar, agora. O que? O que é o Neymar da porcaria? Como é que você falha isso? Tudo passa. Sim, a bola também passa por cima da baliza. Isso Ronaldo. Vai. Puxa ali. Neymar, está fora do jogo. Não, está fora do jogo. Ah, foi. Agora que Marcos vai estar fora do jogo. Eu não sei com o Neymar. Eu achei a bola. Eu sei. Eu sei. Agora. Se o Neymar não falhar mais. Não é Neymar? Não é Neymar. Não é Neymar. Não é Neymar. Parece que este apenino também não sabe rematar. Estamos a ter sorte com os nossos apeninos. O que? Vai para o Ronaldo. Qual a passo? Qual a passo? Qual a passo? Qual a passo? Para a mãe, para a mãe, para a mãe. Para a mãe. Para a defesa. Atrasa, atrasa. Ah, a vista é atrasado por uma... Mesmo que eu atrasasse. Acho que eu não estou conseguindo. Coentros! Coentros! O que? Qual a passo? O que? A porcaria do lag. Oh, mas você acha que é? Isto é aquela vista gay. Ah, porque a EA agora nestes dois dias está a funcionar mal. Isso. Ali para cima já. Isso. Pai EA! Pai EA! Recebe! Pai EA! Junta! Pai EA! Gol! 1 a 0! Pai EA! Já está lá a marcar. Ah, pronto. Acaba a primeira parte. Estamos a ganhar 1 a 0. E estamos a merecer. Pai... Porquê que tu só estás a clicar no x? Ando. Passa, passa. Tira! Meu! Ai, colega! Pega na paz. Eu tive para dizer... Pai! Tele-transporto, minha cidade. Tele-transportar-se para a bola. Pai EA! Cruza-meeeeee! Ai, guarda a frente atrás. É que a tipo estava a clicar, a clicar, a clicar, aquilo não dava. Pai, Pai EA! Chuta! É agora. Ah... Passa aqui, passa aqui. Isso. Já tá. Pai EA, marca. Mais decente, mas Pai EA, já marcava 2 bolos neste jogo. Não é tudo. Ai, ai. Tipo, eu não fiz nada. Mas deixaste-me de fazer. Ah, não. Eu fiz. Ah, esqueci de fazer o passo. Pronto. Já estava a tentar baixar. É neste jogo o Ronald é que está a aparecer menos. Era ele de um truque. Eu fiz ele de um truque. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Um outinho, por dois. Um outinho nos long shots. Era ele de cima em forno. Olha lá. Pai EA te a fazer um passo todo. É pá. Que tiro. Que elarnavas não teve hipose. Pera. Mete-te lá, mete-te. Não, não, não. Não, não, não. Não, é verdade. O Matthew saltou para cima do Neymar. És tu, és tu a defender. Ah, é, é. Ele foi. Ah, 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 ah. Estamos a ganhar 3-1 a mim. Mas atenta em calma. O Ronaldo tipo. Sim. Em vez de ir buscar a bola e tentar fazer a primeira volta, não. Vamos dar show. Ó Neymar. Sou eu. Ui, oh, oh. Vai, 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 vai. Vai Neymar. Ah pá. Vermelho, vermelho, vermelho. Ah, e agora ali. Olha Neymar se eu estou aqui. Isto é mesmo. Ah. Isto é o que é. Não, é o que é. Não, é o que é. És tu, és tu. Remata a boliza, remata a boliza. O que vais fazer com efeito? Oh. Bem, ele tem o vermelho, não interessa. Não, eu espero que não dá, mas tipo. É que o Messi tinha 90, se calhar dava. É, é só melhor em mercadores. Mas eu não vou em casa muito. É difícil também. Vai Neymar. Obrigada. Oh. Uh. 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 Não acredito. Pai, é que fizeste a fiesta. Oh, não. O Ronaldo assim. Ah, dá uma bola com ele. E depois ele, não, ignorando. Olha. O Ronaldo. Outra vez, o pai te referia. Se ele se mexesse. É até nada. Oh, oh. Três. Quatro para dois. E não vai aproveitar. Oh. Quatro para dois e não vai aproveitar. Estes gajos são tão maus, pá. Olha. Oh, oh. Não, não. Senhor árbitro. Acabou o jogo. Ah, mas não interessa. Pronto. Três a um. E ganhámos mais um adversário horrível na segunda ronda. Aposto-me, terceiro, os adversários não vão ser assim tão maus, né? Ya. Mas eu só não sei como é que ele passou, né? Também. É, mas sério. Como é que ele passou a primeira ronda? Ainda apanhou um pior. Pronto. Vamos lá para o terceiro jogo. Ok, pessoal. Nosso terceiro adversário. Ronaldo Informe e Agüero Rocha. Hero. Isso foi hero. Tanto faz. Record Breaker. Não. Isso é. O Record Breaker é... E o Rockettich e o Firmino e o Firmino e o Firmino. Mas o Record Breaker não apareceu ainda no FIFA 16. Bom, não interessa. Já, já. Apareceu o Ronaldo no Champions. Ah, mas isso foi por para na mesma. Aliás, temos o... É bem, não é, Mar? É bem. É bem, não é. É bem, não é. É bem, não é. Acho que o processo dele correu no campo. Ah, já. Oh, 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 oh. Ah, leve-me. Oh, o terceiro... Ah, o terceiro... Ah, esse terceiro ganhou um deus. Ele só sofreu um penalti. Ah, bora, 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 bora. Ele sofreu tudo, meu. Anda, vamos lá, concentrar. Pum. Não estava lá. Estava o Ronaldo. Acho que tu devias ter mudado o equipamento. Bolas. Acho que tu devias ter mudado o equipamento. Não entendo. Nós acabamos de sofrer um boleiro. Estás aqui, certo equipamento? Oh, oh. E aí, ganda, passo que eu fiz. Ah, espera. Tapa, tapa, tapa. E aí, ganda, testei. Só sofreu um, mas foi porque era impossível. Tira, tira, tira. Ah, não. Fala, não fica. Não, não. Em que porta é que eu te mandei atirar o alu para fora do campo, penteão? Pronto, agora sou eu. Lalalalalala, atira para onde? Ah, que se lixo! Oh, defesa! Ganda defesa do Ter Stagan. Eu tipo, sou super Ter Stagan. E defendeu-me. Super Ter Stagan. Tanana. Cuidado. É, este jogo vai ser um bocado complicado. Cruzado. Ai! Não. Era o pé esquerdo. Também que ele é muito bom com o pé esquerdo na mesma, mas é pá. Não é um deus. Ah, em vez de ficares parado, Pai E, vai a bola. Não. Preja. Agora estou a ficar envergonhada. Pai, joga. Pai E, tira! Ah, esses jogadores estão deficientes. Não. 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 Ui! Ganda, desvio do Ter Stagan. Olha para este ataque, Zé. Como é que ele consegue... Ui! Como é que ele consegue meter tanta gente no ataque assim de nada? Não. Não, não, não. O Terry só tem 34 da cidade. Oh! Matthew! Ai, que desvio. E se Ter Stagan, não é pá? Eu vou considerá-lo deus a partir de hoje. Vai! Messi! Neymar! Tira o cruzamento! Vai para trás! Neymar! GOOOOOOOL! Cruzei para mim próprio e marquei! Ai, que cruzamento, pendebolo! Vai lá. Cruzamento de Messi e Neymar entrar ali. Pfff. Ora lá, ainda é possível. Ainda é possível. Não. Ela vai 4. Ela vai 4. Ela vai 4. Ela vai 4. Não, o Ter Stagan não é deus! Oh! O Ter Stagan não, deus! E o Juan Franco foi a longe dar. Epá, o Juan Franco. Ok, acaba a primeira parte. Estamos a perder 3 a 1. Ele tem 15 rematos e nós 5. Estamos a dominar por completo. Ah, exatamente, exatamente. Não. Vou lá. E aí, outra vez! Por que é que tu fazes caminhão? Eu não toquei nenhum botão! Eu nem sequer toquei nenhum botão! Pronto, vá, achas que eu sei que tenho outro? Ya. Tu desiste de ir para ali, então? Oh. Tu fizeste assim com o guarda-rede, para o lado direito. E depois não poste, olha. Está bem, então, mas para lá. 4 a 1. 4 a 1. 4 toma lá com ele. 4 toma lá com ele. Já, agora, eles vão desmarcar uma luta. Oh! Ter Stagan! Ah! Tira Matilda! Ter Stagan não precisa tirar a bola, é só... Eu vou contra ele. Ei? Ei... Ei... Não, abre caminho não! Tira! Ele não precisa... A bola vai contra ele! Connacht! 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 2! Estamos a perder neste jogo, mas só marcarmos de longe, pá, não, chico. Ronaldo... Isto já vai para o meu top 3, isto já vai para o meu top 3. Ah, não sei mesmo. É daqui mesmo. A meter no Ronaldo. Ronaldo é tipo assim, vale todo mesmo. Ganhou. Para dentro, Ronaldo, chute. Como é que mais dociente, Ronaldo? Não estamos a ter muito longe de ganhar, pá. Come on. Calma, eu vou para o outro lado. Vai ir com o terceiro? Calma, eu vou. Sim. Não, resultou mal. Sim, com o jogo, velho. Epa, queres o que? A minha Miro. 6 a 2. O terceiro não salva tudo, pá. Eu disse que não dava. E pronto, perdemos 6 a 2. Que foi. Mas não foi mal todo porque só perdemos aqui nas meias do foot track. E temos logo 2 golinhos para o top 3. Foram bem mojos, por acaso, foram bem mojos. Olha, 23 remates deles e 14 nossos. Foi um jogo cheio de remates. Mas pronto, olhem, vamos lá receber a bola número 2. Vamos lá, a bola número 2 para nós. Pegue de ouro premiums 1 e pegue jogadores de ouro premiums. Vamos abrir? Ah, abro, perdão, abro. Abre este primeiro que é o pior. É o pior. Se bem que no meu canal caiu muitos stories aqui. Vamos lá ver o que é que caiu agora. Ramsey! 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 Ah, esse... Ele está... Jonas, para ir, para ir, para ir! Ai! Ah, não, espera. Ah, isto é que é a final era para ir. Está aí, está aí. Espera, vou fazer assim. Calma. Selecione o que é que é para dar com o Excel. Dar com o Excel. Dar com o Excel no Jornalverse. Mandaste para o clube. Depois damos o Excel, mas olha lá. Deixa-me lá trabalhar com estes jogadores, ok. Olha lá o Ramsey. O Jonas? O Jonas? O Jonas? Espera. Vamos em Valcone. 5.000 Coins. Pai, acho que vão mais. Espera, acho que o Pai ainda vai mais. Ih, meu. Ou queres mantê-los para fazer uma Barclays? 8.000! Ah, ah, mantém-o para a série. Mantém estes dois para a série. Ok, pessoal. Vamos fazer uma equipa da Barclays. Pelas vistas. Guardar estes dois. Vender os Jonas. Agora vais fazer no Speck. No Speck? No Speck. Está bem. Ah, pois é, isto não era preciso quando era só clicar no X. Esquece. Schneiderlin! Mais um para a Barclays. Ui! Já temos o make-up. Já temos o make-up feito. Já, deixa lá ver que eu tenho que levar. Sim, só para ver o valor da equipa. Ah, isto não era ali também. Ah, isto não era também bem bom. Quero ver. E aí. 6.000. É, mas nós tivemos muita sorte. Tivemos muita sorte neste futuro. Bem pessoal, temos 5.000 Coins. Vamos lá ver então, adicionar estes jogadores à equipa e ver como é que ficamos. Ok pessoal, estamos então a fazer a equipa da Barclays. Já temos o make-up que é o Paye, o Ramsey e o Schneiderlin que valem 15.000 Coins eles. Ah, nós temos aqui 7.000 Coins. Vamos então buscar um ou dois jogadores para ver se conseguimos ficar mais perto de completar esta equipa. Ok pessoal, a nossa equipa da Barclays já tem uns jogadores extra. Minha Olena Baliza, a defesa central Mbemba e a ponta-brança Martial. Não são tão bons como os primeiros três, mas é que 7.000 Coins não dava para equivaler este make-up de 15.000. Bem, esta equipa está quase completa, mas nós vamos ter de fazer uma mistura destes jogadores com os outros para podermos ir nos próximos episódios a jogar com as divisões. E é o que vamos fazer agora. Ok pessoal, então a equipa está assim. Temos aqui Minha Olena Baliza, Mbemba, este Jamerson, Paye, Ramsey e Schneiderlin no make-up conhecido. E aqui no ataque temos o Marshall, o Laulana que também nos calhou nos pecas e um jogador de prata qualquer. A nossa prioridade vai ser arranjar um defesa direito e um defesa esquerdo porque são os únicos que nos falta pôr a ouro. Não, também nos falta o extremo direito, mas ele é de prata. É. Por isso é com esta equipa que nós vamos para os próximos jogos. Mas isso não vai ser neste episódio porque este episódio foi o Food Draft onde ganhámos as primeiras Coins e conseguimos pôr uma equipa assim boa. Isto meio campo é excelente. Por isso espero que tenham gostado. Se gostaram deixem um like. Se não gostaram deixem um like a mesma. Subscrevam o nosso canal. E até à próxima. Vamos.